Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te falar sobre três coisas que você nunca deve fazer com a fita isolante. Inclusive eu vou te mostrar a maneira correta de fazer uma boa isolação. Bom, e a primeira coisa que você tem que lembrar é nunca utilize qualquer tipo de fita isolante. Procure sempre fitas isolantes de qualidade, de preferência de marcas boas, marcas conhecidas, porque aí a chance deles respeitarem os padrões, as normas de fabricação da fita isolante é muito maior. Assim você ganha na qualidade e também na garantia do serviço que você está executando. A segunda coisa que eu preciso te falar é a seguinte, nunca utilize fita isolante incompatível com o tipo da instalação que você está fazendo. Não sei se você sabia, mas as fitas isolantes são classificadas em três tipos de fita isolante e cada uma delas tem uma aplicação específica. Então você precisa utilizar a fita isolante certa para a aplicação que você está utilizando. E talvez você não saiba que tipo de classificação é essa, o que é isso. Então, eu já pensando nisso, eu vou liberar para você aqui agora uma aula exclusiva que eu fiz lá para o meu curso, para a eletricista, que eu explico exatamente vários detalhes importantes sobre a fita isolante. Eu tenho a certeza que essa aula vai te ajudar e você vai acompanhar agora. Olá meus amigos, hoje a nossa aula é sobre fitas isolantes. E esse é um assunto muito importante porque as fitas isolantes têm um papel muito importante nas instalações elétricas. Então eu já vou adiantando para você que fita isolante não é tudo igual, não é a mesma coisa. Então nós precisamos ter critério e entender algumas coisas para podermos escolher da maneira correta. Então as fitas isolantes, elas precisam seguir a norma NBR-NM6045431. Essa é a norma que determina algumas características das fitas isolantes. De maneira geral, elas são divididas em três classes, mas nós vamos falar sobre as duas principais, que é a classe A, que é de uso profissional, e a classe C, que é de uso geral. Então eu vou mostrar para você aqui essas duas linhas da Tramontina. E aqui nós temos a linha completa aqui da Tramontina. E através dessa linha você vai conseguir entender melhor a diferença dos tipos de fitas isolantes. Inclusive tipos de embalagem, tamanhos também diferentes, para quando você chegar na loja não ficar passando vergonha. Então nós vamos começar com a classe C, que é a fita isolante de uso geral. A Tramontina colocou o nome de Master Grip. Então essa linha Master Grip você já sabe que é a fita isolante de uso geral. Então essa fita isolante aqui tem algumas características que a diferenciam das outras linhas. Então qual que é a diferença? Ela é utilizada para temperaturas, instalações onde a temperatura é de 0 a 80 graus. Ela tem uma espessura de 0,13 milímetros e 19 milímetros de largura. E a fita isolante preta, que é a que a gente usa bastante para fazer as isolações, ela tem três medidas diferentes. De 5 metros, de 10 metros e também de 20 metros. Aí nós temos disponível no mercado com filme plástico e também a Flow Pack. Deixa eu mostrar aqui para você que eu acho que fica melhor. Essa aqui é a Flow Pack. Aí tem também da mesma linha as fitas isolantes coloridas. Até para você olhar aqui é a mesma coisa. Mas são cinco cores que são as cores que nós mais utilizamos. Aí tem a amarela, a branca, a vermelha, a azul e também a verde. Então são essas cinco cores que tem disponível na fita isolante. Aí nós temos também a linha Ultra Grip. Então essa é a linha profissional, a Ultra Grip. Então ela é indicada para instalações em temperaturas de menos 25 graus a 105 graus positivos. E a espessura dessa fitas isolante também já é bem maior. É 0,18 milímetros. A largura é 19 milímetros. E tem em três tamanhos também. 5 metros, 10 metros e 20 metros. Aí também as embalagens tem no filme plástico, que é esse aqui. Essa é a fitas isolante de 5 metros no filme plástico. E tem também a de papelão, que é o que eu te mostrei. A caixinha de papelão tem a de 20 metros. E essa linha específica tem aquela que nós gostamos demais, que é aquela fita isolante. Essa é de 20 metros, Ultra Grip, é profissional, na caixinha plástica. Essa aqui é top demais, porque a gente consegue aproveitar essa caixinha plástica para guardar um monte de coisa, guardar terminal e muita coisa que a gente pode guardar nessa caixinha plástica. Por isso que essa aqui é minha preferida. Então esses dois modelos, eles não propagam chamas e também são indicados para instalações de até 600 volts. E agora eu vou mostrar para você a maneira correta de fazer uma isolação. Calma aí que você já vai continuar o vídeo. Mas agora nós já entramos na terceira parte. Nunca faça isolação de qualquer maneira. Tem muitos detalhes que nós precisamos prestar atenção na hora de fazer uma isolação. Por isso que agora eu vou te mostrar a maneira correta, a maneira que eu utilizo para fazer a isolação. E vou ter a certeza, se você seguir esse espaço, você não vai ter problema. Então pessoal, vamos continuar agora com a parte da isolação. Então, depois que a gente escolher o tipo de fita isolante certa, se vai ser profissional ou a classe C de uso geral, já escolhemos compatível com a nossa instalação, agora é só a gente utilizar. O fabricante, ele recomenda que seja feita uma sobreposição de pelo menos 50%. Como é que funciona isso? É você passar a segunda camada, pelo menos, cobrindo a metade da primeira. Dessa maneira aqui. Você está vendo? Ela cobre a metade da primeira. É assim que o fabricante recomenda fazer a isolação. Então, deixa eu mostrar para você aqui, algumas dicas para você começar. Então, vamos lá. Primeira coisa, dá uma olhada se não está sujo de óleo, poeira, coisas assim. Porque muitas vezes na obra, a gente encontra esse tipo de situação. E o que eu conselho você fazer? No mínimo, você deixa o espaço de uma largura aqui, de uma fita isolante. Então, a gente coloca aqui, eu vou começar a minha isolação a partir daqui. Eu nunca saio com a isolação reta. Eu prefiro sair ela um pouquinho na diagonal. Você está vendo que ela não está totalmente reta? Ela está um pouquinho inclinada. Por que isso? Isso aqui vai me facilitar eu fazer a sobreposição sem criar aquelas camadas, que é muito comum a gente ver que ficam as bordinhas assim, ó. Você já deve ter visto por aí. Essas bordinhas ficam aparecendo aqui. Isso aqui é um grande problema, porque além de ser uma falha na isolação, começa a entrar umidade, poeira e começa a prejudicar aqui a fixação da fita e também a isolação. Então, vamos lá. Eu dou uma fixada aqui. Não precisa esticar muito a fita, mas eu preciso deixar ela firme. Ó, e eu venho fazendo a sobreposição. Sempre tenta manter padrão a sobreposição. Eu, particularmente, gosto de fazer uma sobreposição maior do que o que o fabricante recomenda. Eu gosto de sobrepor pelo menos dois terços da fita isolante anterior. Então, eu já vou te mostrar como é que fica isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma camada, aqui tem a outra camada, aqui tem a outra camada e aqui tem a outra camada. Então, eu vou fazendo essa sobreposição. Sempre se esforça para que ela seja padrão, sempre igual. Ó, mantenha a fita pressionada aqui e vem fazendo a isolação. Já chegou na distância que eu tinha determinado. Acabou a isolação? Não. Agora eu vou voltar com a isolação aqui, ó. Sempre mantendo aquela sobreposição que você determinou. Se for 50%, utiliza 50%. E para finalizar aqui, você tem duas maneiras de finalizar. Você pode finalizar ela com muito cuidado, cortando aqui, ó. E finalizando. Essa é uma maneira. Ou então, se você não tiver com o que cortar, você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Ó, você chegou no final, você arrebenta ela aqui, ó. Mas você precisa fazer dessa maneira aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Ela fica totalmente colada. Por que que ela fica totalmente colada? Porque eu peguei e puxei numa parte muito próximo dela. E aí, você gostou? Não esquece de deixar seu like. Aqui embaixo, eu sempre deixo alguns links bem importantes. É interessante você sempre dar uma olhada. E junto com esses links, eu vou deixar também o link do catálogo da Tramontino para você dar uma olhada e ficar por dentro de tudo que eles têm. Outro detalhe, eu vou deixar aqui do lado algumas opções de vídeos relacionados. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.